Olá, fico muito grato com a sua presença e espero que gostem da nossa bancada para serra circular manual invertida com forro acústico e reservatório de serragem com apenas 12 reais para comprar os parafusos. Aí eu achei essas madeiras aí na rua agora, esses dias perto de São João, né? O pessoal dispensa para se livrar do material e outros querem queimar. Então eu passei na rua, peguei, peguei mais algumas também que encontrei por aí. Ali tem uns pedacinhos de um pé de mesa que eu estou fazendo bonitão, depois no outro vídeo eu vou mostrar. Também tem um tambor ali que eu vou fazer uma churrasqueira assim, ou um forno, alguma coisa do tipo. Aquelas tábuas ali eu só juntei e cortei as pontas, porque são bem velhas, eu só juntei ali e bati um prego ou outro para mim começar a ter uma medida, né? E aí os outros são batentes de porta que nós vamos cortar na medida do tampo ali e fechar o esquadro para fixar as partes, né? Então vamos lá. Prontinho, aqui já tá, ó quanto prego tinha, com força, viu? Então aqui já tá prontinho, tudo cortadinho já na medida, você vê, eu preciso de uma bancada mesmo, porque olha aí como a gente faz no chão, é ruim, né? Então a bancadinha dessa aí vai servir para bastante coisa, mesmo sendo bem humilde, bem simples. Olha o tanto de madeira que tem para fazer uns projetos bem bacanas e nela vai ficar muito mais fácil. Então aqui já tá pronto, já vou tirar ela daqui. Vamos fazer só parafusar as laterais aí para fixar uma com a outra, né? E reaproveitar todas essas madeiras que iriam para o fogo, né? Essas horas já não estariam mais aqui. E uma outra mesa que eu tô fazendo é como se fosse um bistrô, é tipo um bistrô, uma mesa um pouco mais alta. Eu achei uma pia quebrada e um pedaço de mármore grande, bonito, ele inteiro. Eu só recortei as pontas, peguei umas madeiras de reaproveitamento também, tô fazendo uns pezão bonito para ela. E já vou postar um vídeo sobre isso também, já tá quase pronto. E todos os vídeos que eu tô fazendo agora é de como eu consigo ganhar uma renda extra, como fazer uma renda extra. Até inclusive essa caixa que nós estamos montando a bancada para ser circular, é para não cair no chão a serragem. E nós reaproveitar elas de diversas formas que gera renda extra e ajuda em outros casos, né? Então são diversas as possibilidades de ganhar um dinheiro, então a gente usa as madeiras, a serragem também. E é isso aí tudo que nós vamos fazer em uma série de vídeos. Eu vou pôr tudo que eu fizer para ganhar um dinheiro, até as vendas que eu vou conseguir fazer. O pessoal, eu vou pedir para eles deixarem eu mostrar. Aí, aqui já é prontinho, ó pessoal. Cortei quatro caibros aqui com 95 centímetros, que aí depende da altura de cada um e do tal, né? De como que deseja trabalhar. Mas é bem fácil, é só fixar com os parafusos aí nas laterais, ele vai ficar bem preso. E a intenção aqui também é fazer alguns sofás, alguns bancos, algumas mesas, camas, coisas assim bonita e rústico. E com a sobra das madeiras, ainda vamos fazer ainda outra renda extra, que é aquelas pedacinhos menores. Vamos fatiar tudo com essa bancada maravilhosa aí agora. E vamos colocar, fazer aqueles apoio de panela. Até a serragem nós vamos usar. Então, se inscreve aí pessoal, não deixa de se inscrever não, deixa aquele like, um comentário. A gente dá uma olhada em outros vídeos, vê se gosta. Prontinho aí, ó. Colocado já os quatro pés, tá meia tortinha ainda, mas agora tá pronto. Olha lá, só cerquei embaixo com outras madeiras que eu achei aqui, pra fixar os pés melhor. Isso é uma caixa de isopor dessas que vem em vacina do exterior, né? Então, eu recortei, fácil de recortar. Coloquei duas madeiras pra segurar por baixo, bem simples também. E ela já é forte essa caixa, não vai fazer muita força. Então, ficou bem legal. Agora, vamos ver por dentro aqui como é que tá. Eita, ficou meio duro de... Pesado com a mão só aqui. Então, olha aí que legal. Ainda ficou aqui forro acústico, quer dizer, o barulho e o ruído, que a limite é bem menor. Aí teve espaço pra pôr uma tupi aí, um tico-tico desse outro lado. Aqui, onde fica armazenada a serragem. A serra ficou com todas as regulagens original, em 45 graus, linha reta. Vou mostrar aqui aí, tá até meia solta aqui, tá vendo? Ainda falta fazer uns detalhes. Uma forma ela sobe e desce tranquilo. Fica bem legalzinho mesmo, isso vai ajudar bastante. Aí faz os 45 graus e a reta também, né? Então, tá bem bacana. Só preciso agora usar bastante pra analisar como é que vai se sair, né? E até a serragem vamos guardar. Eu também vou adaptar uma mangueira aí pra resfriar o motor, pra ele não ficar preso aí dentro, não superaquecer. Mas isso eu vou usar primeiro pra ver como ela se comporta. E olha aí como que ficou. A lâmina ficou de uma altura razoável, se bem que ela tá um pouco baixa. Ainda dá pra subir mais um pouquinho, mas é pouca coisa. Mas dá pra brincar, dá pra usar até fazer uma mais potente, mais forte. Aqui, como eu disse, são caixas de um material parecido com isopor. É um freezer, né? Se você fizer pra trazer vacina. É fácil de recortar, de fazer os encaixes com uma faquinha. Então ficou bem simples, bem fácil. E até que ficou muito útil por tanto de reciclagem que tem aí. Que nem as madeiras não são bonitas, né? Não são boas, mas ficou ótimo. Pra vocês verem mais ou menos aí, quem tiver interesse em fazer parecido, eu tô mostrando. É bem simples, mas totalmente reciclado, com um gás tão baixo e tão funcional. Eu acredito que vai me dar muita alegria. Nós vamos fazer vários projetos bacanas, eu vou poder ajudar vocês também. E esse é só o início. Eu tenho outros materiais pra fazer uma mais potente, maior. Mas não é agora, precisamos do dinheiro. Então clica nesse outro vídeo aqui e vamos junto, pessoal. E Deus abençoe sempre. E Deus abençoe sempre. E Deus abençoe sempre.